Você aí tá sentindo dores no calcanhar? Aquela dor em formato de pontada? Pois é, tome cuidado, talvez você tenha um esporão de calcânio. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vem comigo que eu vou te ensinar três exercícios super simples que você pode fazer aí na sua casa pra prevenir ou mesmo tratar o esporão de calcânio. E tudo que você vai precisar é um cinto ou um elástico e uma toalha. É só isso que você vai precisar pra poder tratar o seu esporão de calcânio em casa. Gostou da ideia do vídeo de hoje? Não se esqueça de se inscrever já no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, curtir e compartilhar com as pessoas aí que precisam assistir esse vídeo. Você conhece alguém que tem esporão de calcânio? Ou mesmo você tem esporão de calcânio? Assista esse vídeo até o final e compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam, porque com certeza vai ajudar todas elas. Então vamos lá, chega de enrolação, vem comigo! Olá, eu sou o Dr. Thiago Gonçalves Baraldi, sou fisioterapeuta, trabalho nas áreas de terapia manual, ortopedia e quiropraxia. E primeiro de tudo, antes de eu mostrar esses exercícios pra vocês, eu preciso apresentar o que é o esporão de calcânio, pra que você aí possa entender o que é e poder tratar da melhor forma, e pra você aí que ainda não tem o esporão de calcânio, pra que você entenda como prevenir ele no futuro. E o que é o esporão de calcânio? O esporão também é chamado de exostose calcânia, nada mais é do que uma formação óssea adjacente ao osso calcânio, que é esse osso aqui do pé. Essa formação óssea pode ser tanto na parte posterior, ou seja, atrás do osso, como também na face plantar, que fica em contato direto com o chão. Essa formação óssea não é anatomicamente correta, e acaba mexendo com várias estruturas do pé, o que acaba causando muitas dores. Mas existem vários pacientes que possuem o esporão de calcânio e não sentem dor. Aí porventura ele acaba fazendo um raio-x lá e descobre que tem um esporão, e ele fala, nossa doutor, eu nem sabia que tinha isso. Pois é, porque existem muitos casos de esporão que a pessoa não sente dor nenhuma. O esporão de calcânio junto com o Joanete é extremamente comum, eles compõem aí mais de 80% das consultas com especialistas médicos ortopedistas, especialistas na área aí de pés, isso em todo o Brasil. E quais que são as causas aí pra ter o esporão de calcânio? Eu já vou adiantando pra vocês que são inúmeros. A primeira causa é o excesso de impacto na face a plantar aí do nosso pé. Muitos corredores, atletas, maratonistas, jogadores de basquete que tem muito impacto, acabam tendo o esporão de calcânio ao longo do tempo. Pessoas que passam muito tempo trabalhando em pé também podem sofrer com isso. Aí que tá a importância de ter um bom calçado, tá bom gente? Eu nunca recomendo calçados de perfil baixo, aqueles com sola, com aquela sola muito baixa, sabe? Eu recomendo calçados com amortecedor, todos esses calçados, ou mesmo botas, que ajudam bastante a prevenir o esporão de calcânio. Pode ser também uma contratura muscular nos músculos gastroquinêmio e sóleo, que formam o tríceps ural, que pode gerar também uma hipersolicitação do osso calcânio, e produzir essa formação óssea, ali atrás do osso, porque é onde se inserem esses músculos. Contraturas da fáscia plantar, sobrepeso, ingestão de alimentos inflamatórios, eu inclusive fiz um vídeo linkando alguns alimentos inflamatórios que você deve abolir aí da sua vida, depois eu vou deixar aqui no card aparecendo no vídeo, ou também na descrição pra que você assista depois que acabar esse vídeo aqui, desses alimentos inflamatórios. Todas essas são possíveis causas que geram o esporão de calcânio ao longo do tempo. Essa é uma patologia que não acontece do dia pra noite, gente. Leva muito tempo pra ir se formando um esporão. E como que a gente identifica se a gente possui um esporão de calcânio? Primeiro, antes de fazer um exame de imagem, você deve verificar se você sente dor ao caminhar, ao andar normalmente. Se você sente dor, aí é recomendado fazer o raio-x, que é um modelo de exame mais barato, mais acessível pras pessoas, mas se caso você tenha o cacife financeiro, você pode aí implementar uma ressonância magnética pra ter a comprovação mesmo de fato se você possui ou não um esporão de calcânio. E como tratar o esporão de calcânio? Aqui eu vou situar um pouquinho vocês sobre técnicas que nós fisioterapeutas utilizamos. Principalmente pra pessoas em casos mais agudos, mais recentes, nós podemos utilizar o gelo, a crioterapia, também podemos usar o laser atérmico. Nós temos um laser que nós podemos utilizar na fisioterapia e existem duas formas de onda, o laser térmico e o atérmico. O atérmico é pra reduzir o processo inflamatório ao redor do tecido e também por consequência reduz a dor. A liberação miofacial dos músculos do tríceps oral, da fáscia plantar, talvez aí gerar uma palmilha ortopédica pra você utilizar aí no dia a dia. Se você não quer utilizar a palmilha, talvez seja necessário trocar o seu calçado. Exercícios de alongamento, fortalecimento, todos esses são apenas algumas das técnicas que nós podemos utilizar pra tratar o esporão de calcânio. Lembrando que nada substitui uma consulta médica ou fisioterapêutica pra resolver esse problema. Eu tinha comentado do calçado, como eu já falei, eu recomendo calçados mais altos, como saltos, botas, porque dessa forma você diminui o peso na posição de trás do corpo e gera esse peso um pouco mais pra frente e aí distribui melhor o peso sobre o calçado. Bom, agora chega de enrolação, então vamos pros exercícios. O primeiro, antes de fazer os exercícios, você irá fazer uma autoliberação e uma mobilização articular do seu pé. Caso você sinta muita sensibilidade aí no seu pé, caso você tenha cócegas, você pode utilizar uma meia, que daí já é possível fazer dessa forma, senão você pode fazer aí já no pé pelado mesmo de fato. Você vai utilizar o seu dedão pra fazer essa liberação miofacial no seu pé. Ao mesmo tempo que você faz isso aqui, você faz uma mobilização do osso calcânio, pra cima e pra baixo, da mesma forma que eu tô mostrando no vídeo. Pode fazer uns dois minutos aí nessa região, tá bom? Feito isso, então vamos partir pros exercícios, que são super simples. Você pode utilizar um cinto, caso você não tenha um cinto, você utiliza aí um elástico. Você vai pegar esse cinto ou esse elástico, vai colocar ali na sola do seu pé, você pode fazer sentado, e fazer o alongamento. Você vai alongar o tríceps oral, né? Então você vai alongar os músculos aí gastrocnêmio, sóleo. Feito isso, você também pode alongar, caso você não tenha, por exemplo, nem o cinto, nem o elástico, você pode fazer o alongamento direto na parede, dessa forma. É muito importante não fazer esse alongamento, caso você sinta dor no calcanhar, tá bom? Se você tá sentindo muita dor no calcanhar, não recomendo fazer esse alongamento, porque pode piorar. O segundo exercício é um fortalecimento pros músculos intrínsecos do pé. Então você vai fazer esse movimento aqui, agarrando uma toalha. Você vai deixar uma toalha estendida no chão, e você vai fazer esse movimento com os dedos pra agarrar essa toalha, tá bom? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre a facite plantar. Eu também recomendo que você assista esse vídeo depois, pra que você entenda um pouco mais sobre outros problemas que você pode ter no seu pé, e talvez você nem saiba disso. O terceiro exercício já é um fortalecimento. Recomendo que você tenha ali uma estrutura, você pode fazer, por exemplo, numa escada ou num degrau mais baixo. Você precisa ter um apoio, obviamente, pra você se segurar, pra você não cair, né? E dessa forma você vai fazer um fortalecimento da sua panturrilha. Exatamente. Esse fortalecimento é muito importante, tá bom? Você vai deixar o seu pé cair, e depois você vai contrair ele, levar como pé de bailarina lá na pontinha do pé, e depois volta, tá bom? Esse exercício é muito importante. Você pode fazer aí, caso você tenha força física, você pode fazer individualmente um pé de cada vez. Caso você não tenha, que é o meu caso, eu recomendo você fazer com os dois pés juntos, tá bom? E caso fique muito difícil pra você fazer em pé, você pode fazer sentado, tá bom? Então, obviamente, o estímulo vai ser menor, mas é possível fazer no início sentado também. Curtiu os exercícios? Eu espero ter ajudado vocês, tá? Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando, nada substitui uma consulta médica ou fisioterapêutica. Inclusive, se você tiver interesse em agendar sua consulta aqui comigo, o link eu vou deixar aqui na descrição, o WhatsApp, pra você entrar em contato comigo. Eu atendo aqui na região de Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. E já linkando pra outro vídeo, caso você sinta dor aí no pescoço, se você sofre com torcicolo, não se esqueça de assistir esse vídeo que vai estar aparecendo em algum canto aqui da tela, pra que você possa assistir depois que acabar esse aqui. Esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a eliminar as dores do torcicolo. Gente, eu também linkei outros vídeos importantes ao longo, né, desse vídeo aqui, eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo ou no card que vai estar aparecendo aqui na tela, pra que vocês assistam também depois, caso tenham interesse. Meu muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no canal, como eu já falei, curtir o vídeo, que isso é muito importante, curta o vídeo e se inscreva, pra gente chegar na meta de 100 mil inscritos. Essa é a meta que nós vamos chegar aí, se Deus quiser, o mais rápido possível. E também compartilhe com os colegas, compartilhe e comente aqui embaixo se você teve o esporão de calcânio, se você tem, ou conhece alguém que tenha o esporão de calcânio, comenta aqui, que com certeza isso vai ajudar o máximo possível de pessoas. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.